Este vídeo é um apoio de Lobato Games. Seus jogos favoritos, em ótimos preços até 12 vezes, é só na Lobato Games. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje estamos aqui novamente em GTA V da nova geração, galera, é isso mesmo. E pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um método de ficar rico muito fácil. Para quem tem dificuldade em pegar uma graninha nos serviços e tal, este daqui é fácil demais, galera. A única coisa que você precisa é ter um carro super personalizado, ou um carro bem rápido, não necessariamente um super. Aliás, tem que ser um super, não necessariamente tunado, mas de preferência sim, para ser o mais rápido possível, beleza? E aí, o que você vai fazer, galera? Você vai vir aqui no GTA Online, vai apertar Start, GTA Online, vai vir em Lista de Jogos e Desafios, galera. Em desafios, você vai vir nessa lista daqui, Test Challenge. Está bem aqui, olha só. Então é o seguinte, é uma aposta de 217.072 dólares, está legal? Você precisa ter esse dinheiro para apostar. E o cara que criou o desafio fez essa corrida em 3 minutos e 10 segundos, em alguns milésimos ali. Então é o seguinte, galera, e ele também apostou esse valor. Se você passar desses 3 minutos e 10 minutos, vocês ganham a aposta, tanto o seu dinheiro, os 217, quanto o do cara que apostou, que você ganha no caso do jogo, que é outros 217. Então você ganha o dobro do que tem na aposta em dinheiro, beleza? Esse método só pode ser feito até 4 vezes, se eu não me engano, por dia, está legal? Mas, porra, 4 vezes, 400 e tantos mil. É uma grana, viu? É 1 milhão, 600 e alguma coisa. 700. Então vamos lá começar, né? Sair aqui do GTA Online para começar a corrida. E carregou até que bem rapidinho, galera. Eu não cortei, não. Bom, vamos diminuir aqui, vamos deixar desligado o rádio e vamos lá começar, galera. Olha só, são 5 voltas, categoria super, hora do dia amanhã, trânsito desligado, blá, 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 blá. E é uma corrida que vai rolar do lado da prisão, tá legal? Vácuo não tem necessidade porque tu vai correr sozinho, ajuda também não. Carro personalizado ligado, por isso que eu disse que você tem que ter um carro tunado, beleza? Então vamos lá começar. E pessoal, uma coisa que está bem rápida nesse jogo aí é o loading, hein? Eu não cortei nada até agora, tá legal? Eu deixei o loading rodar, assim, é... De vez em quando, né? Na maioria das vezes eu corto, né? Então olha só, pessoal. Eu tenho aqui o Zentorno e o XF personalizado. Vocês veem que o Zentorno é mais rápido, tem uma frenagem melhor. Eu vou com o XF, tá legal? Porque eu prefiro correr com ele. E eu já testei e eu vi que dá certo, que eu consigo passar. Então vamos que vamos, né, galera? Ah é, pra você fazer essa lista, galera, esse desafio, você tem que estar dentro de um comando. Não necessariamente o meu, mas a lista vai estar na descrição... A lista não. O link do meu comando vai estar na descrição pra quem quer jogar com a gente. Lembrando que essa corrida aqui, esse desafio, está disponível na nova geração, tá legal? Tanto pro PS4, quanto pro Xbox One. Talvez pro PC vá estar disponível também, né? Mas pro PC ainda não lançou, vai lançar só em janeiro o jogo. Então vamos que vamos, galera. Nós temos aqui que cumprir 5 voltas. Vamos lá. E pessoal, vocês estão vendo lá que eu já tô com 434.037 fora do banco. Isso foi porque eu testei essa corrida antes e esqueci de... De guardar no banco o dinheiro, né? Então, quando acabar a corrida eu vou mostrar pra vocês que eu vou estar com mais de 800 mil... De dólares, né, no jogo. Então vamos lá. Voltinha de 25 segundos que eu acabei de fazer, né? É um método bem fácil de ficar rico e é um método honesto, galera. Não é glitch, não é nada. Então, isso que é bem legal, né? Então você não pode ser banido por fazer isso. Entenderam? Então, em outras palavras, né? É um método fácil, não é glitch, né? Ou seja, é honesto de conseguir grana no jogo, beleza, galera? E é bem rápido mesmo. Olha só. Já estamos aí na volta 3, né? Se não me engano. Essa curva aqui eu preciso soltar o acelerador pra fazer. O resto é tranquilo. Eu já decorei a pista, né? Porque eu corri ela já uma vez. E já tinha corrido em outras corridas também. Corrido em outras corridas é foda. Já tinha passado por esse percurso em outras corridas, né? Do jogo. Então, olha só. Volta mais rápida. 24 segundos. Volta 5 de 5. Nós temos aí 2 minutos de corrida até agora, né? E olha só, galera. Bem rapidinho, tá? Não precisa nem se concentrar muito, tanto que eu tô conversando com vocês e correndo ao mesmo tempo, né? Não que eu já não esteja acostumado a fazer isso, né? Mas... Né? Então é isso aí, pessoal. Olha só. Vamos esperar aí. Primeiro. Fiquei em primeiro. Boa. Desafio. Parte 1 de 1. Vencida 2 minutos e 12 segundos, galera. E eu ganhei aí 3 mil dólares. Calma. Isso é na corrida. A aposta você ganha depois de completar a lista. E olha só. Uma coisa que eu também não mostrei pra vocês ainda. A nova finalização das corridas, né? Bem legal. Você aparece numa garagem junto com o teu carro. Então vamos aqui curtir pra pular essa parte. Continuar aqui. Vamos esperar, né? Completar aqui a contagem. Beleza, galera. Vencemos o desafio. Test Challenge. E olha só. Vocês estão vendo ali. Dinheiro mais. 434 mil e uns quebrados ali de dólar, galera. Então é uma boa grana. Vocês podem fazer esse tipo de desafio 4 vezes ao dia. Eu não sei porque não dá pra fazer mais. Mas não dá, tá legal? Então é isso aí. Olha só. Tô aqui, ó. 874 mil fucking dólares, galera. É isso aí. É uma boa grana. Uma grana rápida de se conseguir. Então vamos nessa. Depositar aqui tudo, né? Beleza, pessoal. Olha só. Um milhão e tantinho que eu tô. Eu tava com pouca grana. Eu tava com uns 300 mil. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se possível, seu favorito. E de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Pra receber muito mais vídeos como esse. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui!